Fique de olho, encontre as ofertas, etiqueta laranja, economia da certa. Fique de olho, etiqueta laranja do Giaci. Panetone ou Chocotone, balduco, 500 gramas, 11,98. Costela bovina com osso, quilo, 6,98. Cerveja devassa, bem loura, 350 ml, 1,39. Se beber, não dirija. Etiqueta laranja do Giaci. Giaci Supermercados, pequenos preços, grandes amigos.